Põe em fileiras os astros Cante, diga pra ele Põe em fileiras os astros E chama pelo nome Diz ao mar Que te detenhas Da forma aos montes Soprou em minhas narinas A vida que deu a ele Sonhou pra mim um sonho tão lindo Vivo por ele O que fazer diante de um Deus Tão glorioso O que dizer com palavras Se até a intenção Conhece Adorar, adorar Adorar e orar Contrido Adorar, adorar E prostrado Ficar Rendido Se renda amado ao Senhor Ele que cuida de você De todos os detalhes Amém? Aleluia! 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 O que fazer diante de um Deus Tão glorioso O que dizer com palavras E até a intenção conhece Adorar, adorar, adorar e olhar Contrito Adorar, adorar e prostrado ficar rendido Adorar, adorar, adorar e olhar Contrito Adorar, adorar e prostrado ficar rendido Adorar, adorar, adorar e prostrado ficar rendido Eu tenho certeza que Ele sabe da Tua necessidade Então somente adore, somente exalte, amém? Aleluia Aleluia Senhor Aleluia Aleluia Amém 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 Amém